Olá pessoal, as previsões aqui para o signo de câncer né, vou aqui sair com a 5 de pausa, 5 de pausa, ele fala assim para não radicalizar as suas posições, encarar os desafios para mudanças necessárias na sua vida, seja mais flexível, evite brigas, discursões, ser mais flexível, muvuca, briga, discursão, fica muito, fica mais, uma energia mais tranquila, mais equilíbrio, busque o equilíbrio, tá ok, busque o equilíbrio, porque vai ser melhor, para o signo de câncer, então não radicalize as suas posições, evite brigas, evite discussões, evite estresse necessário, briga, muvuca, tá ok, seja mais flexível, um abraço para os cancerianos, cancerianas, dá um like, compartilha, acione o sininho para receber notificações do canal Neófito do Eremita, um abraço para vocês, tudo de bom.